Começa agora o programa Linoberg Prefeito 18. Mas ele foi um menino que não me deu trabalho. O Linoberg com 6 anos, quando eu chegava em casa, ele estava com o catálogo de telefone lendo. Foi assim, morando em uma casa humilde na periferia de Brasília, que o menino Linoberg começou a chamar a atenção dos professores. E aí o professor dele falou assim, olha Dona Ione, ele é tão bom para estudar que se a senhora quiser eu tenho um curso de inglês na minha casa. Ainda jovem, Linoberg já estava nos Estados Unidos, estudando na College State University Hayward. De volta para o Brasil, se tornou doutor em relações internacionais. Chegou em Roraima como professor Linoberg, mas logo se transformou no Lino, o professor gente boa da Anderlândia e de um monte de gente. O Lino é o professor que marca a vida da gente. Linoberg, muito prazer. Eu sou aquele cara que fiscalizou mais de 300 milhões de reais do seu dinheiro, que parou a Zona Azul e a compra do terreno superfaturado da energia solar. Foram mais de 1.518 indicações que mudaram a vida de muita gente. Agora eu sou candidato a prefeito e juntos nós vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. Linoberg, 18!